Olá, seja bem-vindo a agora mais uma edição do Agora pela internet. Obrigada por navegar a nossa página. É isso mesmo, vamos falar de comunidade então, Julieta? É verdade, gente. Ontem um protesto, que era simplesmente para ser um protesto, se transformou em um ato de vandalismo. Um verdadeiro quebra-quebra de estudantes e trabalhadores do transporte executivo em frente à Câmara Municipal de Manaus. Cerca de 3 mil alunos da rede pública de ensino se concentraram em frente à Câmara Municipal no início da manhã. Eles foram pedir a volta do valor da tarifa do transporte coletivo para R$ 2,25. Muitos estudantes vão deixar, inclusive, de estudar porque vai aumentar na tarifa orçamentária do seu pai e da sua mãe. As cooperativas do transporte executivo também participaram da manifestação. Os ônibus foram até as escolas buscar os alunos. Você pagou alguma coisa para estar aqui? Não, não, não. De graça. Trouxeram de graça? Foi. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o deslocamento dos estudantes foi feito de forma irregular, mas o presidente da Federação das Cooperativas do Transporte Executivo defende a legalidade da ação. O movimento estudantil está pedindo que volte para o que era antes. Nós estamos aqui para apoiar o movimento estudantil. O movimento dos estudantes foi marcado por muitos tumultos entre eles. Na feira do Santo Antônio, cadeiras foram lançadas e nas ruas os alunos brigavam entre si com pedaços de madeira. O que deveria ser uma manifestação pacífica entre estudantes para exigir a redução da tarifa terminou em briga e muita confusão entre os próprios estudantes das escolas. Este agente de trânsito tentou multar um dos carros que participavam da manifestação. Ele foi agredido e policiais militares tiveram que escoltá-lo. 18 adolescentes foram resgatados pelo Conselho Tutelar. Nós queremos saber agora quem são os pais desses alunos, por que a escola liberou esse aluno no caso, verificar direito porque estão envolvendo a escola da rede estadual e nós já sabemos com as suas escolas, os diretores de escola devem ser notificados ao Conselho Tutelar e os pais deverão ser chamados para que essas crianças sejam entregues. Este vereador diz que vai entrar com uma ação no Ministério Público contra os organizadores da manifestação. Eu tenho informações de que há envolvimento de vereadores e se for confirmado vão responder na corredoria da Câmara Municipal. O portão de acesso à Câmara foi derrubado. Cones de sinalização, garrafas e pedras foram lançadas contra a sede do Legislativo. A jornalista Joelma Muniz foi atingida na cabeça por um dos tijolos lançados pelos manifestantes. Ela foi levada ao ambulatório da CMM e depois encaminhada ao Hospital 28 de Agosto, onde passou por exames e foi liberada. Depois que o portão da Câmara Municipal foi destruído pelos manifestantes, o grupo de operações especiais da Guarda Metropolitana se posicionou aqui na frente e os estudantes permanecem aqui, sentados à espera de uma tribuna popular. Vereadores e uma comissão com representantes dos estudantes e das cooperativas foram recebidos pelo presidente da Câmara. Eles devem entrar com uma ação na Justiça para tentar derrubar o decreto do prefeito. Eles pediram a intermediação da presidência da Câmara, junto com os vereadores, perante a Justiça e perante a Prefeitura para ter diálogo. Então, essa reivindicação foi acatada pela presidência e pelos vereadores presentes. Uma nova manifestação está marcada para o dia 1º de novembro, desta vez em frente à Prefeitura. A situação de extrema brutalidade da parte dos estudantes, que estavam ali sim para querer um direito reivindicar, eles têm direito de reivindicar, mas não de agir como agiram. Eu acredito que foram incitados por conta da manifestação do transporte executivo, do preço da passagem, enfim. Virou uma bagunça, virou uma baderna, pessoas inocentes foram prejudicadas. E com isso a gente não compactua. Essa foi a edição do Agora pela Internet. Obrigada por sua audiência. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto